Esta é a última noite que passo contigo Amanhã vou partir pra não voltar Deixo contigo o meu coração Levo comigo somente ilusão Talvez você não compreenda O que estou sentindo agora O amor quando não é sincero É melhor deixar ele ir embora Talvez com o passar do tempo Você venha compreender Que amei com tanto carinho Com alguém que não me deu valor Esta é a noite mais triste Da minha vida Sei que jamais vou poder Te abraçar Vai ser tão triste este meu viver Mas seu desprezo não posso suportar Talvez você não compreenda O que estou sentindo agora O amor quando não é sincero É melhor deixar ele ir embora Talvez com o passar do tempo Você venha compreender Que amei com tanto carinho Com alguém que não me deu valor Não me deu valor Não me deu valor